Olá pessoal, hoje trago-vos ao canal um equipamento da Xiaomi que é inteligente, é para vocês utilizarem na vossa cozinha e além disso ajuda-vos a fazer comida mais saudável. Por isso vou falar hoje da Air Fryer da Xiaomi, aqui uma Air Fryer inteligente, como eu estou a dizer, que é diferente das outras que eu já testei porque tenho a possibilidade de, através do Wi-Fi, ligar a vossa aplicação no smartphone, a Mi Home. E através da Mi Home vocês conseguem fazer a gestão da Air Fryer, claro que tenho na mesma ir fisicamente abrir, colocar os alimentos, mas depois podem controlar tudo através da aplicação remotamente, até podem às vezes deixar alguma coisa já lá e depois programar ou quando estão fora de casa e querem chegar a casa já com as coisas feitas, podem ir à aplicação e dizer para a Air Fryer se ligar e começar a fazer o que é suposto fazer. Para começar, o que é que vocês devem ter em conta com uma Air Fryer? A Air Fryer acaba por ser, digamos, considerada uma fritadeira de ar quente e como o ar quente aquece muito rapidamente, tenta fazer aqui o efeito de fritar com óleo, mas o, digamos, o resultado final é bastante semelhante. E o objetivo é mesmo isso, é vocês não utilizarem óleo, especialmente agora que o óleo anda mais caro e que andamos aqui com os preços um bocado alterados, mas o objetivo é mesmo vocês terem um equipamento em casa que vos faz praticamente, dependendo, claro, dos alimentos, mas muitas coisas faz praticamente 100% igual, pelo menos na experiência que eu tenho tido, por exemplo, com batatas fritas, as batatas fritas ficam sempre bem, mas existem outras coisas, se forem rissóis, se forem assim coisas que já costumavam estar preparadas para se fritar, se vocês colocarem aqui, elas também vão ficar bem feitas. Qual é a vantagem desta fritadeira da Xiaomi? Para começar, é uma fritadeira com uma Stasia que se liga à internet, vocês conseguem encontrar-a pela vossa aplicação, é uma fritadeira com um depósito de 3.5 litros e traz um pequeno acessório, uma grelha, que vocês conseguem fazer, digamos, duas camadas. Portanto, conseguem pôr alimentos em baixo e conseguem pôr alimentos em cima. O que pode ser interessante para fazerem mais doses da mesma coisa. É claro que misturarem diferentes alimentos, depois uns ficam prontos e outros não. Portanto, as duas camadas o que permite é, vocês, por exemplo, estão a fazer pernas de frango e conseguem pôr as pernas de frango em baixo e em cima e assim conseguem fazer mais quantidade. Em relação ao resto das características, estamos a falar então de uma fritadeira com uma potência de 1500 watts, o depósito é de 3.5 litros e além disso, em termos de temperatura, consegue fazer temperaturas de 40 graus a 200 graus. E está aqui uma grande diferença em relação a outras airfryers que eu já vi no passado e que tenho vindo a testar, é que a maior parte das airfryers dão de 80 a 90 graus até 180 a 200 graus. Esta permite começarem a aquecer nos 40 graus. E assim fica que este airfryer também é interessante para fazerem fruta seca ou carne seca. Com os 40 graus, vocês compõem uma temperatura relativamente baixa, vai evaporando a água e fica com aqueles snacks preparados, como também existe muitas vezes à venda, aqueles snacks de frutas em que são frutas zumificadas. Com uma airfryer deste género vocês conseguem fazer isso. Uma das maiores vantagens que eu vejo é que em termos de temperaturas consegue ir dos 40 aos 200 e dá-lhe aqui uma panóplia maior para vocês poderem fazer diferentes coisas na airfryer. Também podem fazer pão, conseguem fazer iogurtes, portanto existe sempre muitas coisas que vocês conseguem fazer. Além disso, os 3.5 litros fazem com que não seja uma airfryer demasiado grande. É uma airfryer que, a meu ver, é indicada para duas pessoas ou para uma família com no máximo 4 pessoas, ou seja, dois adultos e duas crianças. É claro que as airfryers que são para famílias numerosas são airfryers com 5.5 litros, por exemplo, mas isso já ocupa muito mais espaço. Portanto, eu acho que a airfryer da Xiaomi está aqui num patamar intermédio, tem funcionários muito interessantes e mesmo assim consegue ser um equipamento que é relativamente pequeno para buscar bem na cozinha e não ocupar muito espaço. Em relação aos resultados, eu experimentei fazer acompanhamentos, especialmente batatas fritas, por exemplo, e elas ficam perfeitas. Em relação a fazer carne e peixe, também consegui fazer e também ficou bem. Agora, tudo depois depende das receitas que vocês querem fazer. E a mais valia que eu vejo também nesta airfryer é que vocês, através da aplicação, conseguem fazer a gestão toda e, além disso, têm cerca de 100 receitas já na aplicação em que vocês podem seguir as receitas, conseguem ver os ingredientes, conseguem fazer a preparação e fazer depois a gestão toda na aplicação. É claro que existem imensas receitas na internet para airfryers e existem muitos sítios em que vocês podem ver ideias. A vantagem é que, pela aplicação, vocês já têm as coisas pré-definidas e conseguem utilizar de uma forma muito simplificada. Se vocês não quiserem utilizar a aplicação ou não tiverem a aplicação disponível, tem um botão na parte da frente em que vocês podem rodar para escolher os modos, ou seja, têm alguns modos pré-definidos para alguns tipos de alimentos, em que, assim, de uma forma muito simples, vocês só têm que escolher um modo, põem a funcionar e estão logo a fazer. Ou então podem utilizar o modo manual em que vocês definem a temperatura e definem o tempo. Independentemente de termos os modos pré-definidos, nós podemos escolher sempre o modo manual e definirmos nós se queremos 10 minutos a 180 graus ou se queremos 10 minutos a 200. Nesse aspecto, vocês podem fazer a gestão toda sem a aplicação ou podem fazer pela aplicação e na aplicação só têm que escolher o que é que querem fazer e depois começa a funcionar airfryer. Em relação, aqui é um ponto importante, de limpeza, é fácil tirar a grelha, é fácil depois lavar também o equipamento todo. Nesse aspecto, como não estamos aqui a lidar com óleo, portanto, em termos de limpeza também não é muito difícil depois passarmos por água à parte de baixo, que é onde vão cair as gorduras, e passar uma esponja e lava-se tudo facilmente. Portanto, pessoal, para concluir, se vocês querem ter um equipamento inteligente na vossa cozinha que vos ajude a fazer comida mais saudável, com este equipamento da Xiaomi vocês vão conseguir. Eu acho que é perfeitamente utilizável numa família de 4 pessoas. É claro que nunca nos podemos esquecer que fica mais complicado em fazermos tudo ao mesmo tempo, ou seja, isto vai ser para fazer, por exemplo, a comida e depois estão a fazer o acompanhamento ao lado. Ou então podem fazer, mas depois têm que tirar, têm que pôr outra vez a fazer e fazem duas doses seguidas. Mas em termos de, por exemplo, batatas fritas, em 20 minutos elas estão feitas e não tive que utilizar óleo. Também depende da dose e depois vocês podem sempre fazer ajustes e podem memorizar os ajustes na própria aplicação para ficarem ali com o modo pré-definido. Portanto, a mais-valia é vocês utilizarem os modos pré-definidos como base, mas depois fazerem os ajustes para verem se precisam de mais tempo ou menos tempo e fazerem as experiências. Nós não nos podemos esquecer que isto é como se fosse um pequeno forno, mas utilizem menos energia porque tem uma área mais pequena para aquecer, ou seja, muita coisa que nós fazemos aqui também podemos fazer no forno, mas para estarmos a fazer no forno vamos gastar mais energia porque temos que aquecer uma área maior para fazer, por exemplo, uma pequena dose. Neste caso, o meu equipamento mais pequeno acaba por ser mais eficiente mesmo para utilizar nisso, ou seja, nós até podemos utilizar isto para aquecer comida, para descongelar comida. Ou seja, basicamente vocês quando começam a ver na internet várias dicas, várias utilizações vão ver que uma airfryer deste género utiliza-se para muita coisa. E como eu estou a dizer, esta até é a mais-valia de ser uma airfryer que vai dos 40 aos 200. E pelo menos eu já vi algumas airfryers e ainda não tinha visto uma que tivesse um range tão grande de temperaturas para vocês poderem escolher diferentes temperaturas. É aqui um bom equipamento, estamos levando um equipamento que custa cerca de 80€ quando está em promoção, quando não está em promoção vai mais ao 100, mesmo assim eu acho que não é assim um valor muito exagerado tendo em conta outras airfryers que até não são inteligentes. Se para vocês é uma mais-valia ter a aplicação, claro que ter esta componente inteligente é aqui uma mais-valia para depois vocês pela aplicação poderem fazer a gestão toda, poderem programar e poderem ver as receitas todas que existem. Portanto pessoal, está assim feita a análise, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários. Subscrevam o canal para o que está a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.